E aí Alô, meninas Vai começar a putaria Aonde começa tudo E que o DJ A putaria começa primeiro Vai Esfrega a bunda No meu palco Raises novinha tão demais, eles tão fazendo de tudo Elas tão especialistas em cigarro vagabundo Epina, epina, bebina, 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 bebina Buda Esfrega, Forshar, Forshar Esfrega, Forshar Esfregabunda no meu Pau Esfrega, 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 bunda no meu pau Funda no mund, no mund, no mund, no meu pau Funda no mund, no mund, no meu pau Beime na.. Bepina, bipartisan Bepina, bipartisan Epi na bunda,free pisa buda Esfregabonna no mundano meu pau As novinha tão demais, istão fazendo de tudo Ela tão especialistas, é isso igual vagabundo Epi na bunda Epi na bepe na bepe na bepe Na bepe na bepe na bunda E Esfregbernando safne Esfregabunda no meu pau Esfrega a bepe na bepe na bepe na bepe na bepe na bunda